Às vésperas da eleição, o partido de Jair Bolsonaro, o PL, volta a questionar a segurança das urnas. O partido enviou um relatório ao TSE com o resultado de uma auditoria. A reação do TSE foi imediata, que considerou as conclusões do documento falsas e mentirosas. O relatório do PL tem duas páginas. O texto, sem autoria definida, afirma que o quadro de atraso encontrado no TSE gera vulnerabilidades relevantes e pode resultar em invasão interna ou externa nos sistemas eleitorais, com grave impacto nos resultados das eleições. A reação do TSE foi imediata. Por meio de nota, o tribunal afirmou que as conclusões do relatório são falsas e mentirosas, sem nenhum amparo na realidade, reunindo informações fraudulentas e atentatórias ao Estado Democrático de Direito e ao Poder Judiciário, em especial à Justiça Eleitoral, em clara tentativa de embaraçar e tumultuar o curso natural do processo eleitoral. O jornal Folha de São Paulo apurou que esse relatório divulgado pelo PL foi feito pelo Instituto Voto Legal. Pelas contas apresentadas à Justiça Eleitoral pelo PL, o partido de Bolsonaro, a legenda pagou R$ 225 mil ao Instituto. Além do pagamento, a reportagem também mostra que o Voto Legal buscou subsídios junto a um órgão ligado à Presidência da República para elaborar o documento. O jornal procurou o Instituto e o PL, mas ambos preferiram não comentar a informação. O relatório foi divulgado no momento em que Bolsonaro repete insinuações golpistas. Numa transmissão ao vivo pela internet, ele voltou a atacar o ministro Alexandre de Moraes e questionou as pesquisas eleitorais que apontam o ex-presidente Lula com chance de vencer a eleição ainda no primeiro turno. Isso é uma mobilização da base bolsonarista para forçá-los, porque também há uma percepção nas redes sociais de um certo desânimo da militância em relação ao rumo da campanha nesta reta final. Então eu preciso criar mecanismos para cada vez mais mobilizar esse público. Obrigado. Obrigado.